E agora a gente vai trazer informação sobre a ação itinerante do programa Minha Casa Legal para os moradores do bairro Promorar, na Zona Sul de Terezina. É a oportunidade dos mutuários do conjunto dar entrada na regularização dos imóveis. A gente volta a conversar ao vivo com a repórter Gorete Santos. Olá, Gorete. Olá, novamente, viu, Nádia? Bom, essa concentração vai ser aqui na escola Domício Magalhães Mello, que fica na avenida principal do bairro Promorar, bem próximo à Igreja Católica do bairro, portanto, um local de fácil acesso para todos esses mutuários. Só que são quase 5 mil imóveis, cerca de 10% deles com débitos ainda. A gente vai trazer mais detalhes acerca desse trabalho que está sendo realizado pela Ingep, agora com o diretor-presidente, Ricardo Pôrzi, que pode trazer informações para a gente que, de fato, os mutuários podem fazer nesse dia de hoje e amanhã também. Atualização cadastral, pagamento, o que devem fazer, de fato, para ter acesso a esse serviço? Bom dia. Bom dia, bom dia, Nádia. Nós estamos atendendo aqui o escritório itinerante hoje e amanhã, trazendo informações, esclarecimentos. Primeiro, o escritório itinerante visa estar esse trabalho mais próximo do mutuário, chegar mais próximo para a gente ter acesso, as pessoas têm acesso à comunidade, têm acesso mais facilmente às informações e ao trabalho que está sendo desempenhado pela Ingep dentro do programa Minha Casa Legal. Então, aqui no conjunto Promora 1 e Promora 2, como você falou, são quase 5 mil imóveis, nós temos parte do Promora que já está verbado, já está regularizado, mas tem outra parte que não está regularizada ainda. Então, nesse processo, nós estamos trabalhando essa regularização e estamos trazendo aqui hoje essas informações para esses mutuários. Outro trabalho que está sendo feito é um trabalho de atualização cadastral desse mutuário. Tem muita gente que faz tempo que não vai dos nossos escritórios, então nós estamos atualizando essa base cadastral também e trabalhando aqueles que ainda não pagaram. Como você falou, nós temos cerca de 430 mutuários que ainda têm algum tipo de débito e o programa Minha Casa Legal tem algumas vantagens para esses mutuários. Desconto de até 90% sobre juros e multas para aqueles mutuários que queiram pagar a vista. E aqueles que não possam pagar a vista ainda, é possível parcelar esse débito em 24, 36, 48 meses. Bom, esse conjunto, ele tem 30 anos, faz 30 anos, agora em 2017. E a gente sabe que muitos desses mutuários, embora já quitaram todo o financiamento, muitos deles não têm a titularidade da terra. O que precisam fazer para ter esse documento de posse? Então, nós estamos convidando aqui todos os mutuários do Promora 1 e Promora 2, tragam seus documentos pessoais, identidade, CPF, gestão de casamento, tragam também os documentos do imóvel. Toda a documentação que ele tiver do imóvel, tanto se ele for o mutuário original, traga toda a documentação que ele tem. E agora tem também aquelas situações dos contratos de gaveta. Eu estava agora há pouco conversando com uma mutuária que já se encontra aqui para ser atendida e ela está me dizendo que ela é a quarta mutuária, a quarta pessoa que mora na casa. Então, eu estava pedindo para ela toda a documentação que ela tenha, que ela disponha desse imóvel, para que o nosso pessoal, nossos analistas que vão estar trabalhando hoje, aqui a partir das 8 horas e amanhã também, possam analisar e dar a orientação necessária para esses mutuários. Para que ela, se já quitou, dá entrada no ofício de solicitação de liberação de hipoteca. Com esse ofício, o mutuário se dirige ao cartório e transfere o seu imóvel, do nome da Inger para o seu nome pessoal. Muito obrigada, então, diretor-presidente da Inger, trazendo as informações. Portanto, a você que é do Promorá, o atendimento aos mutuários, hoje, amanhã, de 8 da manhã até as 5 da tarde. São mais de 24 mil imóveis nessa situação, Nádia, em todo o estado do Piauí. O próximo passo do programa Minha Casa Legal vai ser dado no bairro de Seu, agora no mês de abril. Nádia?